E ai, ó meu São João da Ponte, e ai, ó meu belo marinheiro, ai, ó meu São João da Ponte, E ai, ó meu belo marinheiro, ai, e ai, levai-me na vossa barca, e ai, para o Rio de Janeiro, ai, levai-me na vossa barca, E ai, para o Rio de Janeiro, ai, e ai, do São João ao São Pedro, e ai, quem quiser contar bem pode, ai, Ai, do São João ao São Pedro, e ai, quem quiser contar bem pode, ai, e ai, São João a 24, e ai, São Pedro a 29, ai, Ai, São João a 24, e ai, São Pedro a 29, ai,